Olha só que linda essa combinação de azul. Eu sempre fico pensando quais são as cores que combinam com azul. E as cores preto e branco definitivamente não estavam nos meus planos. Mas, por outro lado, por que não? Fui fazendo vários risquinhos com um pincel da ponta bem fininha pra simular uma zebrinha. E com o próprio palito de contorno da linha Airo, fiz um coraçãozinho no mendinho. Inclusive, a linha Airo da Cora é a mais completa de cutelaria. Finalizei com a base mate. E olha só que mimo ficou essa esmaltação. Se você gostou, comenta com o coração azul e já me segue.